A tortura elogiada E você nem ouviu Tua raça zombada E você nem ouviu A mulher ofendida E você aceitou Ditatura prometida Você até gostou A armada chegou E gente que não leu É como o ouro A boiada passou E carregou você A armada chegou E gente que não leu É como o ouro A boiada passou E carregou você Pro matadouro Pro matadouro E carregou você 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 Venenos aprovados Você admitiu Tanto verde queimado E você se exauliu Perseguido Você ignorou Estudantes oprimidos E você nem ligou Armada chegou E gente que não lê É como ouro, a boiada passou E carregou você Armada chegou E gente que não lê É como ouro, a boiada passou E carregou você Pro matadouro 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 Pro matadouro